Não é tão dia que a gente toma refrigerante não, véi Aqui é o sentação, é o sentação em Topaz Refrigerante de uai, mano É doido mesmo Não, ó Fosse lá no Rio, ia ser, como é que é o nome daqueles Guaravita Guaravita, Guaravita Aqui em Topaz é uai, porra É mineira, é doido não É mineira, é uai, porra Ó os caras que um dia vai tá Barrendo a rua Catando lixo Virando prostituto Chefão, patrão, cafetão das novinhas Vai dar o cu pra todo mundo Cafetão das novinhas, véi, cafetão das novinhas Mentira, vai virar puta Bora Se passar um carro preto, o Kaique já deu o cu Se passar um carro cinza Eu sonho, bebê, já dei meu cu Vamo ver aqui, vamo esperar Vamo esperar, vamo esperar Carro preto é Kaique, que ele é muito branco, né? Ah, falou Ó o pai de som vindo ali, ó Quando era mais novo Quando vi que o dele era preto O primeiro carro, né? E tem que cair Cadê? Carro preto? Ah, não Não, nós vamos ter que enfiar o dedo no cu de cair Não, se vier um carro preto Não, se vier um carro preto vai ter que ver o dedo no cu de cair Não, ó, 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 ó Ah, não, ah, não Vou até levantar Não sou rapaz não Sai fora, povo Ó, carro preto E depois o branco Ah, não, véi É Cícero que você falou Não, não, não Não, não Não, não, não Não, não, sai fora, pai É mentira, não fiz foi nada Que bosta Joga ali Os cabelinhos nos meus ovos, hein Joga pra mim, pra mim, pra mim Bora, caramba Bora passar pular, bora passar pular, bora passar pular Bora, Cair Ô, Cair Bora passar pular, você vai no campeão Vai no campo hoje não? Eu vou Ah, ele limpando, ó Ele limpando a casinha Olha, Cair Olha lá Olha ele limpando, gente, a rua Ah, vai lá na lata de lixo, ó Ô, Cair Não vai na sua casa não, moça É pra lá no campo Ah, não, Cair Você morreu na casa de lixo, véi Ah, não, viu Velão, vem cá Vem cá, oi, 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 oi É oi, 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 ou so A hora de confiar. Boa esconder desses, dá um susto. Bora, bora. Trajetória aqui, mano, na Maria Bonita. Os caras aqui é radicórios. Os caras aqui é foda. Vamos lá, olha lá. Grupo vendendo maconha lá. Vamos testemunhar o tráfico de drogas. O tráfico de drogas. Vem cá, seu otário. Ó o tráfico de drogas aí, ó. Eita porra. Eita porra. Cheguei, ô goelão. Cheguei, ô. De asembolda. Asembolda. Cheguei, ô bolt. Faz aí, faz aí o relâmpago aí, bolt. Tá comendo. Ouçam, ouçam. Chega aí, ô bolt. Cheguei, ah. Cadê, Kaique? Bora, esconde, bora, esconde, cheguei. Meu Deus, é chato. Ele não vai me ver na cama? Vai, vai, pode ir, pode ir, pode ir. Cala a boca, pô. Cala a boca, pô. Cala a boca, pô. Caramba, cê viu? Cadê o que? Perimos. Cadê o bolt? Senta aí, senta aí. Boa.